Eu vou ao vivo agora lá pra Dourados porque quatro homens foram presos, acusados de fazerem parte de um esquema de estelionato sobre venda de imóveis pela internet e os imóveis não existiam. Agora, João Rocha tá ao vivo comigo mais uma vez direto de Dourados. Detalha pra mim como que funcionava essa quadrilha, João. Volto com você. Exatamente, Rodrigão. Os policiais do SIG, da primeira delegacia de polícia aqui de Dourados, eles conseguiram desarticular esse esquema de estelionato que envolvia anúncios falsos de compra e também de aluguel de imóveis aqui no município de Dourados. Quatro pessoas foram presas, são eles o Jackson Vilhalva, de 24 anos, o Epifânio de Souza, de 21 anos, o Michel Vilhalva, também de 21 anos e o Genilson Machado Rocha, de 32, esse que estava detido e coordenava as operações criminosas de dentro da penitenciária estadual de Dourados, a PED. O esquema, Rodrigão, ele funcionava da seguinte forma. Os anúncios falsos dos imóveis eram publicados em diversos perfis nas redes sociais e as vítimas, elas eram chamadas pra ir até esse local com a promessa de que iria receber a chave de um parente do proprietário. Uma das vítimas, inclusive, chegou a antecipar um PICS de R$ 1.400,00, só que essa entrega da chave, ela nunca aconteceu. Aqui ao meu lado está o delegado titular aqui do CIG, do 1º Distrito Policial de Dourados, o Demerval Neto, que vai falar com a gente sobre como a Polícia Civil conseguiu desarticular esse esquema criminoso. Então, nesse caso, uma das vítimas procurou a delegacia de polícia no momento em que o crime estava ocorrendo, pra buscar informações e verificar se realmente aquele anúncio se tratava de um anúncio verdadeiro. E a Polícia Civil já estava monitorando a situação por conta de um registro, de uma situação, ainda no final de semana, em que uma outra vítima havia sido, no caso, alvo desses criminosos. E verificamos, então, a homogeneidade da ação dos criminosos. Então, nesse momento em que essa vítima procurou, nós verificamos que ela já ia fazer o PICS a partir do momento que os criminosos entregassem a chave. Então, o estelionatário, ao contatar a vítima após esta procurá-lo, ao ver o anúncio nas redes sociais, Facebook... Então, assim, eram vários imóveis ofertados em vários sites, nas redes sociais, nesse caso, no Facebook. Então, ao combinar com o suposto proprietário do imóvel, este lhe entregaria a chave, um sobrinho entregaria a chave, de acordo com a narrativa do estelionatário. E aí, nesse momento, a vítima faz o PICS e, depois, não seria possível esse aluguel, porque outra pessoa morava no imóvel, esse imóvel não estava à venda, tratava-se de um falso anúncio. Quando a vítima procurou a delegacia, nós confirmamos que o imóvel, de fato, pertencia a outra pessoa, não estava disponível para aluguel. Verificamos que realmente se tratava de um possível golpe em andamento. Então, nos deslocamos até o local onde o suposto sobrinho estaria para entregar as chaves. É porque, realmente, a vítima só faria o PICS após a entrega das chaves, que eram chaves falsas, que não abririam ali o imóvel que buscava ser alugado. O primeiro distrito policial, os policiais aqui do SIG, eles não descartam a possibilidade de mais vítimas terem caído nesse golpe? Não, sim, com certeza. Mais vítimas caíram nesse golpe, com certeza, porque nós temos registros anteriores. Nós precisamos agora ligar e identificar mais vítimas, porque, de fato, eles atuavam aplicando esses golpes. Agora, doutor, explica para a gente como esse Genilson, conhecido como Sapo, ele conseguia coordenar todo esse esquema criminoso de dentro da penitenciária, dentro do presídio aqui de Dourados. Então, por meio de aparelho celular. Tanto é que, quando nos deslocamos até o local de entrega das chaves, fizemos a prisão dos dois indivíduos que iriam entregar as chaves falsas. E, nesse momento, nós constatamos que quem negociava com a vítima era esse indivíduo que estava preso dentro da penitenciária estadual de Dourados. Então, considerando a situação de flagrante dele, entramos em contato com a polícia penal, que trouxeram ele até a delegacia para a lavratura do flagrante e, juntamente, com o aparelho celular que, por ele, era utilizado. Identificamos também mais um quarto indivíduo que estava envolvido e todos foram presos. Muito obrigado, doutor. Então, está aí mais um grupo criminoso desarticulado aqui na cidade de Dourados. Rodrigão, devolvo para você aí no estúdio. Bom, obrigado, viu? Obrigado, João. Obrigado aí ao pessoal da CIG, né? Forte abraço ao pessoal de Dourados. Que absurdo, né? Eu falo que, quando eu acho que o crime organizado, ele acha que a polícia não vai investigar, a casa cai, viu? O presidiário controlava o esquema de dentro da penitenciária.